Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um assunto muito importante, como testar corretamente um capacitor, seja o tipo de capacitor que for. Há diversos métodos e formas de medir. Muitas são complementares, ou seja, uma pode depender da outra. Nem sempre uma simples medida de capacitância pode comprovar que um capacitor esteja plenamente bom. E às vezes isso dá muita dor de cabeça, porque você testa, ele dá uma boa capacitância, você coloca ele no circuito e ele não funciona e você não sabe porquê. Então vamos ver aqui as principais técnicas e métodos de medida de capacitores nos seus diversos parâmetros. Os principais, obviamente, porque existem mais do que esses que eu vou apresentar aqui, mas esses são os mais práticos e os mais acessíveis, de forma que a gente consiga fazer os testes na bancada e tendo uma certeza maior de que o capacitor está ok. Então vamos lá. Primeiro, uma introdução rápida aqui com relação ao capacitor. Tem vários vídeos aqui no canal sobre capacitores, então eu acho que é possível até de rever alguns para poder pegar uma parte mais teórica. Eu só vou lembrar de um aspecto importante sobre o capacitor. O modelo teórico do capacitor não é apenas o capacitor em si, que seria esse símbolo aqui. Não é só isso. Dentro do capacitor, ele acaba, por conta da sua construção física, tendo outras características elétricas relevantes. Na maioria das vezes, essas características são indesejáveis, porque você quer que o capacitor seja um capacitor ideal, aquele que só apresenta capacitância. Mas nenhum componente é assim. Todos eles vão apresentar alguns outros aspectos elétricos que podem ser relevantes. Então, no caso do capacitor, a gente tem, obviamente, um muito conhecido, que é a sua resistência equivalente série, que é o SR. Esse cara aqui é intrínseco ao capacitor, ou seja, faz parte da construção dele e o ideal é que ele seja o menor valor possível. Se possível, zero. Porque, repare o que está acontecendo, eu estou colocando uma resistência em série com a capacitância. Isso aqui vai atrapalhar. Isso aqui, minimamente, vai fazer com que o capacitor aqueça e perca parte da sua propriedade. Portanto, isso não é interessante. O SR vai existir. Ele vai ter um valor mensurável, mas que ele seja o menor possível. Para isso, tem formas de medir. E tem uma tabela que diz quais são os valores de SR mais adequados ou aceitáveis para determinados valores de capacitores, ok? E fora isso, você ainda tem aqui, perdão, uma indutância. É todo componente, todo fio tem uma indutância. Essa daqui é ideal que ela seja realmente também o menor possível, embora ela seja praticamente desprezível na grande parte dos capacitores. Eu estou colocando aqui só para mostrar que ela existe, mas a gente não vai se preocupar com ela nesse momento, tá? Essa indutância série. E aqui, olha, em paralelo com o capacitor, muitas vezes é representado assim, você tem essa resistência aqui, que indica uma falha de fuga no isolamento do capacitor. Eu falei num vídeo relativamente recente sobre medidas de fuga de capacitor. Isso é relevante. Muitas vezes é representado aqui ou aqui fora mesmo, tá? Aqui. Essa resistência aqui, que você vai medir daqui para cá, ou que ela esteja em paralelo com a parte da capacitância, ela vai atrapalhar, porque ela vai permitir que corrente contínua atravesse o capacitor através do seu dielétrico. Lembrando que o capacitor, em tese, são duas placas paralelas com um elemento isolante no meio. Esse elemento se chama dielétrico. E ele não permite que corrente contínua atravesse o capacitor, ok? O capacitor funciona através de campo elétrico, né? Ele cria um campo elétrico desse lado e ele cria do outro lado também, fazendo que correntes alternadas consigam atravessar. Ela, fisicamente, ela não atravessa de fato. Na verdade, elas são empurradas, cargas de um lado para o outro, de modo que do lado de cá saem cargas iguais as que entraram do lado de cá, ok? Então, saindo um pouco da teoria, vamos lá. O que a gente precisa testar no capacitor? Eu tenho lá o capacitor. Está com o capacitor lá, bonito. Aparentemente, ele está ok. Aliás, uma das características importantes de você avaliar no capacitor... Eu estou mostrando um eletrolítico, pessoal, mas pode ser qualquer capacitor, ok? A primeira coisa que você faz ao avaliar é avaliar a aparência. A aparência visual dele, né? Você vai observar o capacitor, você vai ver se ele está abaulado, se ele está inchado, se ele está vazando alguma coisa, né? Porque... Deixa eu aproximar aqui. Esse aqui é um capacitor que está em bom estado, né? A gente vê que ele não está abaulado, está lisinho aqui. Ele não aparenta vazamento do dielétrico aqui, principalmente eletrolítico, que pode apresentar vazamento. Se ele está vazando, se ele está abaulado, você já pode descartar de cara, porque não é um componente que vai ser aproveitável. Ah, mas eu medi a capacitação, a capacitação está boa. Joga fora, porque vai ser dor de cabeça, tá? Está abaulado aqui, inchado, ele está vazando qualquer marquinha de vazamento aqui. É perigoso, tá? Aliás, tome cuidado, porque às vezes um capacitor está em uma placa, instalado lá na placa de circuito impresso, e tem uma gosma aqui em volta dele, né? Uma gosma assim, na base, junta a placa, e aí o pessoal olha e fala assim, bom, o que é isso? É vazou e tal? É um problema? Eu vou tirar e tal? Mas cuidado, muitas vezes aquilo é uma resina, uma cola, para fixar capacitores, principalmente em placas de equipamentos que têm muito movimento, que trabalham com motores, eletrodomésticos, eletrônica embarcada e tudo mais. Mas eles costumam colar, os fabricantes colam o capacitor na placa para que não haja a vibração mecânica dele suficiente para ele soltar a solda, ou dar algum tipo de solda fria, mal contato, etc. Então é feito ali uma colagem dele ali, depois da solda. E parece, às vezes, aquela resina, aquela cola, parece uma gosma, parece algo que saiu do capacitor, e você condena ele por causa daquilo. Só uma observação aí, eu sei que muita gente conhece essa questão da folga, fixação do capacitor, mas é bom sempre a gente lembrar. Então, a gente observa aqui fisicamente, se o capacitor está bom ou não, primeira coisa, depois nós vamos fazer algumas medidas. Qual a medida principal do capacitor? A capacitância, obviamente, essa é a principal. Eu preciso ver se ele está com a capacitância dentro do esperado, dentro do que está marcado aqui. Esse daqui, por exemplo, está 47 microfáratis por 63 volts. Eu vou avaliar a capacitância. Se a capacitância estiver muito abaixo, é um problema, o capacitor está problemático, eu devo descartá-lo. Quanto abaixo? Esses componentes, eles têm uma tolerância muito alta. Dependendo do fabricante, pode chegar a 20% a tolerância. Depende muito da qualidade do capacitor. Então, um capacitor de 100 microfáratis, ele pode ter alguma coisa entre 80 e 120, ou para os capacitores de fabricação de não tão boa qualidade, digamos assim. Os que têm 10% de tolerância, eles vão estar com algo entre 90 e 110. Bom, se você medir 90, 110, entre 90 e 110 num capacitor de 100, está aceitável. Agora, se você medir 50, 40, 60, que seja, ele está com problema. Se o seu capacímetro estiver calibrado, ele está com problema. Não é possível trabalhar com uma capacitância tão mais baixa que a nominal. Então, um alerta. A gente não precisa fazer mais medida nenhuma se a gente detectar isso. A não ser que você queira. A segunda situação, ele apresenta uma capacitância muito mais alta. Tipo, ele é de 100 e está marcando 180. Aí você fala, oxa, que bom, bacana isso, né? Eu tenho um capacitor melhor de 180. Paguei por um de 100, estou com um de 180. vai filtrar melhor o circuito. Bom, engano, né? Porque há um problema nessa medida. O capacitor que apresenta uma capacitância maior, ele provavelmente está com defeito. Está com problemas sérios nas armaduras ou no dielétrico mesmo. E certamente isso está causando problema de uma medida equivocada do instrumento, né? E quando você colocar ele para funcionar no circuito, para valer, ele provavelmente vai ter um problema de fuga ou qualquer outro qualquer outra falha. Então, cuidado também. Não se engane com capacitores que apresentam uma capacitância muito superior à nominal. A terceira medida mais importante é a verificação do ESR. Nós vamos verificar o ESR do capacitor que precisa ser, como eu já comentei anteriormente, o mais baixo possível. para isso existe uma tabela e existem medidores de ESR no mercado. Eu já apresentei todos eles aqui em vídeos de review e tal, vocês podem rever caso não conheçam. Esse aqui é um modelo, por exemplo, ele tem uma tabela aqui e essa tabela, a tabela sugestiva de valores máximos de ESR que você pode ter. Então, por exemplo, aqui, observando a tabela, eu tenho aqui um capacitor de 100 microfarads por 10 volts, ele não pode ter mais do que 1.2 ohms de ESR. Se tiver mais do que isso, ele está com problema. Esse seria um valor máximo tolerável. Na verdade, não precisa nem chegar muito perto disso, ele teria que estar mais baixo. E por aí vai a tabela aqui, olha, com vários valores de tensão e capacitância. A gente tem que fazer o correspondente porque o ESR ele altera conforme a tensão de isolamento para o mesmo valor de capacitância. Portanto, é importante a gente levar em conta os dois dados quando for usar um medidor de ESR. Você pode usar uma ponte LCR, por exemplo, para medir os dois parâmetros. Com a ponte LCR, você mede, na verdade, você mede em vários outros parâmetros que eu não vou nem comentar aqui, já mostrei a ponte com vários parâmetros distintos. A gente não vai entrar nesse detalhe, mas a ponte vai trazer o valor de ESR, vai trazer o valor de capacitância para você. Ok? Lembrando que essas medidas de ESR elas são feitas com sinal de alta frequência. e esse sinal, por exemplo, nesse instrumento aqui, ele usa um sinal de 100 kHz. Então, um sinal de 100 kHz, por exemplo, ele é útil principalmente se for fazer uma medida de capacitor na placa. O ideal é fazer sempre a medida fora da placa, mas em alguns casos, como isso não é possível, é difícil, você pode fazer na placa com esse tipo de medidor, o ESR, que já vai dar uma ótima ideia para você se o capacitor está bom ou não a partir da medida do ESR. E, normalmente, quando o ESR está ruim, a gente já descarta o capacitor. Ele está com ESR alta, não importa nem qual é o valor da capacitância você medindo isso daqui. Ok? Então, e se estiver bom, aí sim, a gente confirma a capacitância. Então, esse daqui com 100 kHz ele tem essa facilidade. Agora, os valores podem ser um pouco diferentes medidos aqui ou em outros instrumentos conforme a frequência. Esse daqui é uma frequência fixa de 100 kHz. Ele é ótimo para medir capacitores de baixo valor. Os capacitores, para ter maior precisão na medida, capacitores de alto valor, o ideal é usar uma frequência mais baixa. Então, no caso, a ponte LCR, por exemplo, ela tem ajuste de frequência que vai de 100 Hz até 100 kHz. Então, dependendo do tipo de capacitor, da faixa de capacitância, você ajusta a frequência mais importante, mais indicada, digamos assim, para medir o valor mais preciso tanto da capacitância quanto do ESR. Ok? E finalmente, depois do valor do ESR, a gente vai medir a fuga, a questão do isolamento dele. O capacitor, como eu falei, ele não deve permitir passagem de corrente contínua. Então, a gente precisa medir. O método de medida de fuga eu apresentei em um vídeo anterior aqui no canal. Não tem muito tempo como medir fuga de uma forma simples em capacitor eletrolítico. Mas a gente vai mostrar aqui, mais uma vez, o medidor de isolamento de capacitor, que é esse equipamento aqui, que eu já mostrei aqui num outro vídeo, que ele vai gerar tensões aqui baixas até a tensão de quatrocentos e poucos volts. Então, um teste importante, principalmente nos capacitores de auto isolamento, é o de teste da fuga, Dessa resistência paralela que você tem nos capacitores, que à medida que o capacitor vai envelhecendo, o dielétrico dele vai se ressecando, essa resistência vai aumentando e você vai aumentando a fuga com a idade do capacitor. Por isso que a gente faz recape, que é troca de capacitores em equipamentos antigos, principalmente, porque os eletrolíticos todos estão com fuga. Então, não adianta ficar, você pega um equipamento antigo para reparar, tem lá 15 capacitores eletrolíticos, o equipamento tem 50 anos, você pode trocar os 15, porque a probabilidade deles estarem com fuga é quase que total, de 100%, alguma fuga, alguns com nível maior, outros com nível menor, mas eles vão atrapalhar o circuito, então é melhor trocar tudo, todos os capacitores no caso dos eletrolíticos e alguns outros capacitores muito antigos, tipo óleo, papel e tal, também tem esse problema e também precisam ser substituídos. Capacitores de poliéster, de fio metálico, outros tipos de capacitores são muito mais resistentes, duram muito mais tempo sem esse problema da fuga, embora também possa acontecer, mas eles são muito mais confiáveis nesse sentido, eles não tem um eletrólito líquido que nem tem um eletrolítico, líquido ou pastoso, o material lá é um material que resseca, nesse tipo aqui o dielétrico dele é um dielétrico sólido, então você não tem esse problema com tanta gravidade, tá? Então vamos lá, a gente deve partir para esses quatro pontos de teste se você efetivamente quiser ter certeza de que o capacitor está plenamente bom. Então vamos partir para alguns testes aqui com alguns capacitores, eu até procurei alguns capacitores antigos aqui para a gente ver se tinha capacitores com um valor elevado de SR alguma coisa, mas eu já tinha feito uma limpa recentemente e não tinha muitos aqui, eu separei alguns antigos para a gente testar, tá? A gente guarda, eu tenho uma gavetinha aqui com capacitores antigos usados, né? Aqui tem alguns separados dos novos que nunca foram usados, para a gente poder separar, isso é um hábito antigo, a gente aproveita, acho que muita gente tem esse hábito, principalmente que quando eu comecei na eletrônica lá como adolescente contava as moedas para comprar um capacitor, até porque capacitores ou qualquer componente naquela época eram muito caros, bem mais caros do que é hoje, então eu guardo os capacitores porque é aquele hábito da dificuldade que foi em algum dia a gente conseguir esses componentes, tê-los, contar moedas para comprar na lojinha de eletrônica da esquina, então é isso, pessoal, vale a pena guardar porque nunca é demais, você quase sempre eu olho essa gaveta aqui e acaba usando os capacitores deles, mas como são antigos eu verifico antes, eu faço medida de SR, se for já o de isolamento eu meço o isolamento, meço a capacitância para não colocar um capacitor que vai dar dor de cabeça mais à frente, então é antigo, é usado, mas é possível que ele funcione desde que você faça esses testes todos, ok? Então vamos lá, ok? Esse a gente consegue medir tudo, ele tem uma capacitância de 68 microfones, 460 volts, bom, fisicamente ele está com aparência boa, ele não está estufado, ele não está estufado aqui embaixo, ele não está vazando nada, então fisicamente ele está aprovado, ok? A gente pode ver aqui que está com aparência muito boa, não tem sinal de chamuscado, nem nada, quer dizer, aparentemente não sofreu um superaquecimento, aqui tem uma válvula de proteção, que é esse cortadinho aqui para ele não explodir, para ele abrir aqui e vazar por cima, ele está perfeito, então vamos lá, primeiro teste, teste de capacitância, para a gente simplificar a coisa, eu vou testar com instrumentos mais simples, então nós vamos medir a capacitância no multímetro que tem escala de capacitância, para não inventar muito, então vou botar aqui, está na escala de capacitância, vamos ver a capacitância dele, cuidado, primeira coisa é verificar se ele está descarregado, não deixar ele carregado para fazer medida, colocar na polaridade certa, ele está medindo 63 microfarads, 63 de 68, eu acho que está bom, considerando a tolerância do instrumento, a tolerância do capacitor, a capacitância está aceitável para usar, não está muito baixa a partir do nominal e não está muito elevada, não está fora do range, então capacitância ok, como eu medi capacitância agora, é bom a gente dar uma zerada nele aqui, vou encostar aqui os terminais, para a gente fazer o próximo teste sem influências, a gente vai testar o ESR aqui no medidor de ESR, então vamos ver, antes a gente olha aqui a tabela, um capacitor de 68, ele não tem 68 aqui na tabela, mas aí você faz uma interpolação aqui, escolhe um valor que esteja mais ou menos dentro do range, então eu tenho 47 e tenho 100, vai ser alguma coisa entre 47 e 100, só que ele é por 460 volts, eu tenho lá no fundo de escala 250, então eu vou admitir que seja alguma coisa aqui 100 por 250 dá 0,8, 0,8 ohms seria o valor máximo de ESR, vai ser alguma coisa perto disso, daí para baixo, então vamos lá, vamos colocar ele aqui, considerando também a polaridade, já que é um eletrolítico, botei, deu 0,39 ohms, bom, se é 0,8 para aquele lá, com certeza esse daqui está bom, ele está com metade mais ou menos do valor máximo do ESR em 100 kHz, então ok, está aprovado no ESR também, agora nós vamos para a medida de isolamento, eu só vou fazer a medida de isolamento nesse aqui porque ele é um cara que tem alto isolamento, é 460 volts, então vou explicar aqui como é que funciona, esse cara aqui ele vai gerar uma tensão, descer, vai carregar o capacitor, nós vamos ver o ponteiro do miliamperímetro subir, o fundo de escala aqui é 1 miliamper, depois ele vai descer e ele não pode parar muito em cima, ele precisa parar bem próximo ao zero porque o que sobrar de corrente, ou seja, o que ele ficar indicando aqui é a corrente de fuga, tá, dele, lembrando que ele está até 1 miliamper aqui, e se a gente observar o datasheet de capacitores, a gente pode observar o seguinte, muitos deles determinam qual é a corrente de fuga, a corrente de fuga desses caras é em torno de 4 microamperes, é bem baixo, você procura aqui por leakage, leakage current, aqui, e você verifica que em torno de 4 microamperes depois de 1 minuto e depois de 2 minutos que você carregou ele no máximo, 3 microamperes, isso pro capacitor novo zerado, tá, a gente pode tolerar que ele vá um pouquinho acima disso, tá, esse daqui é um, é um data sheet genérico de capacitores que vão aí de 0.1 microfares a 68 mil microfares com tensões de 0,6,3 a 450 volts, varia um pouco aqui pros capacitores maiores, acima de entre 160 e 450 volts, ele vai ter uma corrente um pouco maior, tá, de fuga, ele tem uma observação aqui, que aí depende da carga, a gente calcula a carga e ele vai ter algo em torno de carga mais 40 microamperes, ou seja, nesse caso vai ser um pouco mais alto, aquele valor que eu dei é com tensões entre 6,3 e 100 volts, aqui vai dar um pouco maior podendo chegar aí na faixa de 30, 40 microamperes, ok, vamos ver quanto é que dá nesse daqui, então vou pegar aqui o capacitor, vamos botar aqui no nosso medidor, tenho aqui os terminais, como é que eu faço? Eu peço, eu vou começar com uma tensão um pouco mais baixa, aqui eu mudo a escala, aqui eu estou com 40 volts na primeira escala, depois eu vou botar 153 volts, depois eu vou botar 266, depois 405 volts, que é a máxima tensão que eu tenho aqui, que é o suficiente para a gente medir um de 460, né, então vamos lá, vou colocar aqui na polaridade correta, vamos ligar, eu vou pressionar esse botão e ficar pressionando e observar o movimento de carregamento, ele carregou e aí ele começa imediatamente a descarregar, repara, descarregou, descarregou, eu estou com 40 volts, tá pessoal? e ficou lá no finzinho praticamente no zero, tá? Então 40 volts ele não tem fuga, aí agora a gente vai aumentar para 153 volts, vou fazer a mesma coisa, ele carregou, é um teste um pouco demorado, porque a gente tem que observar o processo total de carga, né, na verdade aquela corrente de pico é quando ele inicia o carregamento e aqui ele vai carregar até o máximo e não pode ter fuga no final, olha, ele não parou, ele está descendo e vai chegar no zero, não vou esperar dois minutos em cada medida, mas está claro aqui que ele não parou e continua descendo, está perto do zero, vamos para a próxima que é 266 volts, vou pressionar, quanto maior a tensão, obviamente mais tempo aí o processo de carga, né, lembrando que como ele já estava pré-carregado, porque eu fui colocando 40, 153 e tal, ele não está carregando do zero, já está carregando com um valor pré-determinado, tem que tomar cuidado ao tirar ele daqui porque ele vai estar carregado com essa tensão, está praticamente no zero, está em torno de 5 microamperes, não deu nem um minuto, vamos para o fundo de escala, 400 volts, 410 volts, 405 volts, mais ou menos, aí obviamente é o finzinho do carregamento dele, bem próximo do valor nominal, ele precisa estar aí como ele é um alto isolamento, abaixo aí de 40 microamperes, eu já poderia usar ele já com essas tensões mais baixas, porque ele já provou que não tem fuga. Ok, pessoal, ele está aqui mais ou menos um pouco abaixo de 10 microamperes, então eu vou soltar aqui, a gente pode considerar que esse capacitor não tem fuga, a fugaderia é desprezível, está aceitável, ele pode ser utilizado em condições de tensão elevada, ok? Então, cuidado aqui com o capacitor que ele está carregado, vamos fazer agora outros testes com outros tipos de capacitor, vamos lá, eu vou pegar um capacitor um pouco mais antigo aqui, que é esse capacitor aqui, de 6,8 microfarad por 250 volts, tá? Então, primeira coisa, eu vou lá medir a capacitância dele, primeiro, obviamente, expressão visual, não tem nenhum abaulado, não está inchado, nem chamuscado, e não tem sinais de vazamento, então, passou no primeiro teste, segundo teste, observação da capacitância, medida da capacitância, 6,6 microfarads, muito bom para um capacitor que nominalmente é 6,8 microfarads, 6,65, medindo bem, a princípio, capacitor perfeito, agora medida de ESR, vamos lá, deixa eu dar uma descarregada nele aqui, a garantia que ele está zerado, e vamos medir ESR, atenção para a polaridade, ah, detalhe, 6,8 por 250, ele teria que ter no máximo algo em torno de 2,5 ohms pela tabela aqui, a tabela vai até 10, mas esse aqui é 6,8, fica bem perto disso, 2,5 ohms, máximo, máximo, esse é o pior caso, ele está dando 4,09 ohms, ele está com ESR elevado, ele está com mais que o, não mais que o dobro, mas próximo ao dobro do máximo permitido para esse capacitor, então, eu já descartaria esse capacitor, ele medir o correto a capacitância, esse aqui é um grande exemplo do capacitor que vai dar dor de cabeça, esse capacitor aqui, ele é de mil microfarads por 16 volts, então, eu vou medir aqui, vamos ver, primeiro, obviamente, visual, sem vazamento, sem estufamento, depois, medida de capacitância, está 1,4 milifarads, que dá 1,400 microfarads, para um cara que é de mil, tem alguma coisa errada, eu não, abaixei um pouquinho, deixa eu, acho que desencaixou aqui, deixa eu ver, vamos ver se ele mantém, é isso aí, 1,400 microfarads, está 40% acima do valor nominal, eu já descartaria nesse ponto, pela capacidade, mesmo que o ESR dê bom, a gente tem algum problema aqui, ele é muito antigo, então, isso aqui engana, se eu for medir o ESR, ele pode estar até bom, mas a capacitância errada, é um indicativo ruim, vamos botar aqui no ESR, embora o ESR aqui, olha, está no ESR baixíssimo, 0,04, 57 miliômes aqui, ESR muito baixo, e sendo que mil microfarads, por 16 volts, ele seria 0,08, ele está abaixo, 0,06, está com o ESR baixo, mas a capacitância dele está muito alta, então, eu não usaria, tá pessoal, esse tipo de capacitor, porque ele falhou no teste da capacitância, embora tenha passado na inspeção visual, e no teste de ESR, outros capacitores podem ser medidos, por exemplo, um capacitor de poliéster, mesmo método, só que visualmente, a gente vê que ele não está rachado aqui, é importante ver se os leads não estão rompidos, aqui próximos aos encaixes, ok, está com aparência boa, não está com aparência de chamuscado também, esse é um capacitor de alta capacitância, ele é 2,2 microfarads por 160 volts, tá, então nós vamos medir primeiro a capacitância, vamos ver a capacitância dele, 2,2 praticamente, é bem preciso, as capacitâncias desses capacitores são bem mais perto, bem mais precisas do que os eletrolíticos, é 2,2, deu 2,19, tá, excelente, e vamos medir o ESR dele, também pode medir o ESR desses capacitores, porque embora ele seja de poliéster, ele tem uma capacitância alta, tá, olha, 0,2 ohms, 0,2 ohms, para uma capacitância bem pequena com 160, pode ter no máximo 3 ohms, tá, com um ESR muito bom, esses caras dificilmente tem problema de ESR, né, por isso que a gente dispensa a leitura do ESR em capacitores na faixa de nanofarads ou picofarads, porque é raríssimo você ter um problema desse aspecto, para esses capacitores menores, né, capacitores cerâmicos, poliéster, e de filme, você basicamente mede, observa ele primeiro, obviamente, mede a capacitância e em alguns casos mede o isolamento quando o valor for muito alto, então é uma medida muito mais simples, é, muito mais fácil você garantir que um capacitor desse daqui, esse aqui é um capacitor de 10 nano, esteja bom ou ruim, basicamente você vai fazer a observação dele e depois medir a capacitância, estando a capacitância boa, você não vai medir nem o ESR, ele está considerado ok, tá, a mesma coisa com os MKP, esse tipo de capacitor aqui, agora, passou de um microfarad, não custa nada você testar o ESR mesmo não sendo eletrolítico, agora, o grande culpado do ESR alto são os eletrolíticos por conta do seu tipo de construção, tá, então, isso aqui é mais válido medir ESR para os eletrolíticos, então, fazendo uma revisão geral, como medir e ter certeza que o seu capacitor está bom, se ele for de baixa capacitância, meça a capacitância e faça a expensão visual, se ele for de capacitância um pouco mais alta, acima de um microfarad, independente do tipo de capacitor, meça, além desses dois métodos, meça também o ESR, e, se ele tiver um alto isolamento, acima de 63 volts, acima de 100 volts, ou em torno de 100 volts para cima, faça também o teste de isolamento, principalmente se o equipamento que ele for usado trabalhar com altas tensões. Então, dependendo, então, do modelo, capacitância e tensão de isolamento, você vai usar um ou mais desses testes que eu coloquei. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro como a gente utiliza, eu não usei aqui a ponte LCR, a ponte LCR facilitaria bastante, mas, evitando usar ela para a gente ter o mais simples equipamento possível, que é o capacímetro, que normalmente, hoje em dia, vem acoplado nos multímetros, preferência um multímetro de boa qualidade para ter precisão no capacímetro, porque esses caras nunca têm as mesmas precisões de um capacímetro independente ou de uma ponte LCR, geralmente eles são um pouco menos precisos, mas servem para fazer essa medida, e o medidor de SR, que hoje em dia é de baixíssimo custo, você encontra em vários lugares, cuidado para não tentar usar o SR naqueles multimedidores, que mede tudo, porque aqueles caras com certeza eles não vão ter precisão na medida do SR, eles vão encaixando mil e uma medidas num aparelhinho desse tamanho que custa 50 reais e provavelmente grande parte delas não tem precisão, salvo pela função original dele, que é medir componentes, checar transistor, verificar se está ok, identificar pinagem, para isso ele é bom, mas para dar medidas de valores, medir capacitância, medir ESR, eu não recomendaria, é melhor você ter um instrumento dedicado para isso, como esse aqui, ou a ponte que já vem completa, e por fim, o medidor de isolamento, tem projeto aí no canal com um vídeo explicando como montar, aquele que eu mostrei aqui é um projeto que tem aqui um vídeo, ok? Espero que vocês tenham aproveitado as dicas, eu tentei organizar de uma forma que fosse prático, que ficasse bem claro para todo mundo, como ter isso sempre como um padrão de medida quando você quer garantir que o capacitor está bom e que você não quer ter dor de cabeça no futuro com aquele componente que você está substituindo no equipamento, ok? Se gostarem, clique no like, não deixe de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações e até o próximo vídeo, um grande abraço.